na sua vida, está me entendendo? a irmã tem algumas preocupações na sua vida devido a algumas experiências que a irmã passou um par de tempo o Senhor está falando que ele trouxe aqui para restaurar nos últimos meses ele sabe que você vem passando o Senhor disse que restaura a sua vida a gente falou renovar a tua vida esta noite olha, o Senhor pede para mencionar a irmã a expressão perdão o Senhor vai fazer uma reviravolta aí na sua vida vai ter coisas sobre as áreas que Deus vai fazer essas coisas que a irmã tem horário o Senhor pede para dizer a irmã que tem pessoas de longe não são de perto da irmã não de longe que tocaram na sua vida o Senhor pede para a irmã descansar que ele sabe o que faz que ele saiba o que faz está me entendendo? dentro da minha mente tem um nome está aqui dentro da minha mente Juliana está aqui dentro da minha mente o Senhor está dizendo assim uma nova história para a gente nós precisamos fazer uma oração especial é o teu nome oh Deus oh Deus o Senhor pede para a gente o Senhor pede para a gente